Finlândia e Holanda ameaçam travar o acordo saído da Cimeira Europeia de flexibilizar o uso dos fundos de resgate na zona euro. A ideia é que estes possam comprar diretamente no mercado dívida soberana dos países mais endividados. O presidente do Parlamento Europeu, reunido em sessão plenar em Estrasburgo, mostrou-se desapontado com o possível revés. O maior problema na Europa é que uma decisão acabada de tomar, afinal, não é tomada. Isto porque, um dia depois ou nos seguintes, alguém ameaça com o veto e bloqueia todos os outros. É um problema grande porque impede que se estabeleça um quadro em que os investidores reganhem confiança na Europa. A medida, que inclui ajuda direta aos bancos em apuros, foi proposta pela Itália e Espanha. Com o apoio da França, conseguiram convencer a Alemanha. Em troca, aumenta-se a supervisão bancária e o controle orçamental num projeto de maior integração europeia. O líder dos liberais diz que não há tempo a perder. Acho que a última cimeira serviu essencialmente para ganhar tempo, tal como aconteceu em 2011. Isto é, tomam-se algumas medidas positivas, mas estas não resolvem definitivamente a crise. Para resolver definitivamente a crise, temos de, o mais rapidamente possível, estabelecer uma união económica, orçamental e política. Uma união econômica, uma união budgética e uma união política. Um Eric is buried 맞więlenha? Um Eric. Um Eric. Um Eric.